Olá, meu nome é Adalberto Larroque, sou um instrutor de drywall há mais de 10 anos. E durante todos esses anos, formei milhares de profissionais que hoje se encontram no mercado. E há dois anos, eu criei o melhor e mais completo curso de drywall online, onde hoje já temos centenas de alunos formados, trabalhando no mercado e várias histórias de sucesso, como você pode ver aqui nessa própria página, diversos depoimentos de ex-alunos do curso satisfeitos com o nosso curso. Eu quero mostrar para vocês o depoimento do Fabrício, mostrando a obra que ele fez na casa dele, com gesso acartonado, através do nosso curso online. Minha obra concluída! Valeu, loucura drywall! Uhul! Mais uma vez, estou aqui para apresentar o meu painel concluído, obra concluída, da minha autoria. Agradeço aí, Adalberto Larroque, foi meu professor, amigo, tirou todas as dúvidas. Vale a pena investir, vale a pena fazer o curso de drywall online, porque você aprende, você se não aprende. Se você não quiser, loucos por drywall, meu painel... Eu fiz através do curso loucos por drywall, valeu, Adalberto Larroque, obrigado. Está aí mais uma obra concluída da minha autoria, aqui na minha casa, painel, do meu gosto, da minha vontade. Que Deus abençoe cada dia mais, quero que Deus abençoe cada dia mais esse professor, esse amigo, esse cara que tira todas as suas dúvidas. Quero agradecer de coração a todos aqueles que fazem parte do loucos por drywall, valeu! Como vocês puderam ver o depoimento do Fabrício, temos vários e vários depoimentos iguais. Graças a Deus, por quê? Porque eu também pensava que o curso online não conseguiria ensinar ninguém, já que é um curso à distância. Mas nós estamos vendo que o curso online é um curso, sim, que ensina muitas pessoas. Tanto é que nós temos alunos hoje no Japão, temos alunos na Austrália, temos alunos nos Estados Unidos, Espanha, em vários países no mundo, nós temos alunos fazendo curso online e trabalhando. E você também pode aprender comigo. Lá nesse curso, nós ensinamos o passo a passo. Mesmo que você nunca tenha trabalhado com gesso acartonado, você vai aprender. E outra coisa, o curso online tem essa vantagem de você poder fazer o curso online do conforto da tua casa e a hora que você puder. Você escolhe o horário que você estuda. O curso fica disponível para você durante um ano. Mas se você precisar, ele pode ficar mais tempo para você, se você quiser. Normalmente, as pessoas fazem um curso completo com apenas dois meses. Mas se você precisar, basta você falar comigo e eu vou deixar o curso lá para você durante o tempo que você precisar para terminar e aprender. Esse é um compromisso meu. Além do curso ser barato, eu ainda vou te dar alguns bônus. O primeiro bônus, você vai poder participar de um grupo de WhatsApp. Onde lá tem alunos de diversas épocas do curso. Alunos que já estão trabalhando no mercado. E esses alunos ajudam a você tirar suas dúvidas. E eu também estou lá no grupo. Além disso, você pode me consultar no meu WhatsApp particular. Você vai ter acesso direto à minha pessoa. E isso sem você gastar nada além. Você não vai me pagar uma consultoria. Você vai ter acesso direto à minha pessoa gratuitamente. Outro bônus que eu vou te dar é o bônus de como fazer uma estante. Lá eu vou te mostrar como você vai fazer uma estante. E essa estante é uma estante de sala. Onde ela tem uns detalhes com curva. Muito legal. Que você vai aprender como você fazer curva na placa. E fazer um trabalho bem bacana para o seu cliente. O quarto bônus que eu vou te dar, pessoal. É o bônus da cabeceira de cama. Você vai ver como eu fiz um passo a passo. Uma cabeceira de cama. Que ficou linda. Linda, linda. Como você pode ver. Ficou um trabalho lindo. E você vai aprender esse passo a passo. E o quinto e último bônus, pessoal. Que eu vou te dar. É o bônus de forro aramado. Forro aramado. Você vai aprender. Além de fazer o forro estruturado. De gesso acartonado. Você também vai aprender um passo a passo. A fazer o forro aramado. O forro aramado é um forro que está sendo muito utilizado. Pelas empresas construtoras. E isso vai te ajudar muito também. Arrumar um serviço numa construtora. Se você parar para pensar. Quantas pessoas conseguem aprender uma profissão. Por apenas R$397. É muito barato. Está ok? Então se você quer aprender. A transformar drywall. Gessa cartonado. Em obra de arte. Se você quiser aprender. Como nós estamos aqui nessa obra aqui. Aprender a ganhar dinheiro com drywall. Vem comigo. Que eu te ensino o passo a passo. E ainda por cima. Te dou uma garantia de 7 dias. Você pode olhar o curso durante 7 dias. Se você não gostar. É só você pedir o teu dinheiro de volta. E eu te devolvo o teu dinheiro. Sem nenhuma queixa. E uma coisa ainda. Além. Além de você ter o certificado. Emitido pela plataforma da Hotmart. Você também pode ganhar um certificado. Emitido pela minha empresa. La Roque Revestimentos. E com a minha assinatura. E com esse certificado. Eu te ensino como você pode usá-lo. Para trabalhar em outros países. Está ok? Como Espanha. Como França. Como Portugal. Estados Unidos. Não perca essa oportunidade. Porque eu não sei por quanto tempo. Eu vou conseguir manter o curso. Por apenas 397 reais. Afinal de contas. O curso já vai fazer 3 anos. E ele custa apenas 397 reais. Se você quer aproveitar uma oportunidade. De aprender uma profissão. Vencer o desemprego. Passar a ter um salário digno. Vem comigo. Eu te espero. Lá na sala de aula. Vem comigo. Ser um louco. Porra. Wall. Tchau. 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 Obrigado.